Pessoal, você mexe com informática? Outro dia, o que eu procurei isso, rapaz? Tudo que era loja, não tem, não tem, não tem loja de informática Aqui na Virtual Shop Mania tem Essa ferramentinha aqui, ó Decapador Universal Ele... Pra você abrir o cabo de rede, pra você tirar Aquela ponta azul Pra você trabalhar de forma fácil e limpa Esse... parece um adicatinho, um prendedor, né? Mas ele chama decapador universal Essa ferramenta e muitas outras você encontra na Virtual Shop Mania Ferramentas e produtos pra informática Garanta a sua!